Programa Rancho do Pescador Olá pescador, muito bom dia O programa Rancho do Pescador, como sempre, sai na frente E hoje eu vou trazer uma novidade para vocês Eu estou no estado de Roraima, aqui a cidade de Caracaraí Pode anotar esse nome, com certeza esse vai ser o seu próximo destino de pesca Estamos aqui às margens do Rio Branco E o nosso parceiro, pousada Asa Branca Expandiu fronteiras e colocou um barco de pesca aqui nesse rio Aqui é um lugar que você pega muito, muito, muito Tucunaré Se você está cansado de fazer essas pescarias na Amazônia Sua pescaria não tem muito sucesso, não pega peixe Aqui é um pouquinho diferente Lugar novo e o programa Rancho do Pescador vai mostrar com exclusividade para vocês Acompanha, eu sou Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador Acompanha, eu sou Kiyoshi e esse é o seu programa Bora! Vamos lá! Está aqui o conjunto, os dois conjuntos que nós vamos usar, são equipamentos bem leves e bem parecidos nas características. Duas carretilhas de perfil baixo, linha multifilamento, essa é uma linha 0,24mm, é uma linha para 80 libras, uma vara intergreen, Hércules, 5,6 pés, 17 libras e esta aqui é uma vara customizada pelo Flávio, uma vara da CRF. Esse realmente é um artista, produziu esse equipamento para eu poder vir pescar aqui, uma vara de 5,5 pés e também 17 libras. Vamos usar hélice, vamos usar Zara, Popper, vamos começar com esse conjuntinho, vara do Flávio e uma carretilha também customizada por ele. Depois eu vou dar mais detalhes dessa obra de arte aqui, mas vamos experimentar ela, o nosso laboratório, o nosso campo de teste é aqui na água. Vamos trabalhar um pouco com esse equipamento, vocês vão poder ver ele funcionando e aí depois a gente vai dar todas as características desse modelo. Enquanto eu estava falando com vocês, bateu um peixe bem aqui no meio. Então, vamos lá, vamos lá. Alá, 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 ala, alá, 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 alá. não tem jeito gente e olha a vara aqui como é que faz que coisa nós vimos o tucunaré atacando lá atrás a gente veio acompanhando, não é grande não ele mexeu lá na frente aí ó, pegou pelo corpo ainda é muito nervoso esse peixe, muito nervoso vem cá, vem cá que você não tem nem tamanho olha deixa eu te tirar que nós estamos atrás de peixe bem maior aí, aí ó pegou no corpo olha a coloração desse peixe gente o peixe é verde e ó a barriga o papo dele isso lembra muito do tucunaré fogo lá do São Benedito olha que beleza de peixe vai bonitão calma, calma, calma vai opa, larga, larga aí o tucunaré saiu do nada que coisa ó esse é o paquinha aí mas deu uma cacetada na isca a gente pula aí pula aí pula aí opa cansou ainda não cansou nada tá vamos lá pula aí pula aí pula aí eu eu pula aí pula aí E pula aí pula aí pula aí Caçou, né? Abre esse bocão aí. Pronto. Calma, 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 calma. Aí. Facinho, facinho. Beleza de paca, gente. Esse tucunaré é nervoso. Olha os peixinhos tudo em volta. Vai embora. Aí. E...